Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas operações que eu fiz durante a semana. Vou explicar a análise que eu fiz, por que eu peguei e também quero passar para vocês uma dica para vocês não estar tomando loss. E galera, já chega deixando o like aí no vídeo, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou. E vamos lá então que eu vou passar isso para vocês agora. Pessoal, então essa é uma operação aí que eu quero estar mostrando para vocês que eu peguei. Aqui tem uma região de consolidação, vou rodar aqui o vídeo para vocês estarem vendo. Olha, eu fiz a marcação dessa região. Era uma região forte, por quê? Que ela veio de uma tendência de baixa e ela resolveu consolidar aqui. Então uma entrada, uma venda nessa consolidação seria totalmente a favor da nossa tendência, ok? Então eu fiz a marcação ali, coloquei o alarme para me alertar quando fosse tocar ali. Obviamente eu acompanhei a operação e quando tocasse eu ia entrar. Ó pessoal, então aqui nasceu a outra vela, tá? O horário de compra, a recém nasceu, então está dentro do padrão. Lembrando, a gente entra em consolidação até 2 minutos, tá? Ajustei o tempo, o valor, ok? E acompanhei agora a movimentação dessa vela. Que movimentação a vela tem que estar fazendo para nós pegar uma retração na consolidação? Ela tem que estar dando pico de vela ou mostrando retração? Essa no caso estava dando pico de vela. Por que eu não entrei nesse pico que ela deu? Porque ela não pegou a minha taxa, ela não chegou a ir lá como eu queria, tá? Vamos acompanhar aí essa vela. Ó, agora ela deu o pico. Por que eu não peguei? Eu fiquei com um pouco de dúvida. Ah, será que pego? Será que não pego? Fiquei com dúvida sobre a força da região, né? Esperei ela dar uma retraída, ela não deu, coloquei a região mais em cima. Aí ela mostrou retração. Então eu vi que essa região ali onde ela tocou era forte. Então o que eu peguei e fiz? Voltei a minha marcação ali nela e quando fosse tocar com o pico novamente eu entraria, tá? Ó, acompanha aí. Deu o pico, entrei, peguei um pouquinho de delay, não tem problema. Mas acabou indo lá na região que eu marquei em cima. Tranquilo, tá? Região forte, deu o pico duas vezes, mostrou a retração. Então, dentro do meu operacional e dentro aí do meu gerenciamento, tá? Vamos acompanhar aí como é que vai ir essa operação. Como vocês podem ver, né? Passei para cinco segundos para estar olhando. Eu gosto de passar para cinco segundos. Porque treina bastante a questão do meu psicológico, tá? Eu tinha bastante problema com isso. Quando eu dava uma entrada eu saía da frente do gráfico por medo de ver a operação dar errado, tá? E isso não é bom para a gente. A gente tem que aprender a lidar com isso. Por isso que hoje em dia eu sempre olho minhas operações em cinco segundos. Para me treinar cada vez mais meu psicológico. Como vocês podem ver, a análise respeitando tranquilamente a nossa região, né? Uma entrada muito boa, uma consolidação muito boa a favor da tendência. Então, na verdade, tudo estava a nosso favor. A vela nasceu longe da região, tá? Ela nasceu aí longe da região. Ela deu o pico de vela. Eu não entrei, esperei a retração. Ela retraiu, deu o pico de novo. Nós pegamos, tá? E a favor da macro tendência. Então, ó, claro. O mercado, ele é soberano. Ele poderia romper tranquilamente como já fez uma vez comigo, tá? Mas aqui é uma entrada perfeita. A gente pode entrar com a mão cheia. Como eu fiz ali. Entrei com o meu stop do dia. 50 reais. E como vocês podem ver, foi uma operação vitoriosa. Uma análise perfeita. Uma região perfeita. Tudo dentro dos padrões, filtros e gatilhos, tá, pessoal? Show de bola. Ó, galera. Aqui não é uma operação que eu fiz durante a semana. Porém, é uma dica que eu quero dar pra vocês, tá? Vocês conseguem identificar que a gente tem uma consolidação aqui? Ó, a gente tem uma consolidação tanto em cima como embaixo. Porém, a de baixo aqui, ela é mais forte, tá? Então, o que que aconteceu? A gente tinha uma consolidação. Aqui o preço veio e respeitou. Fez o rompimento. Fez o falso rompimento. O que que acontece, galera? Em uma consolidação, quando o preço rompe o suporte da consolidação ou a resistência, ele rompe um dos lados, no caso, e faz o falso rompimento e vai pro outro lado, como eu fiz aqui, que ele rompeu o suporte, fez o falso rompimento e ele foi lá na resistência, a gente não pega na resistência. Por quê? O preço demonstrou que ele não tem força pra romper o suporte e demonstrou que ele tá com força compradora. O que que ele vai romper? É óbvio que ele vai romper a resistência. Então, a gente não pega uma operação aqui, tá? A gente não pega. Isso é uma dica muito importante pra você estar evitando loss, como eu evitei esse daqui. E se vocês não sabem o que que é um falso rompimento, eu vou deixar no final do vídeo o vídeo que eu postei aí na segunda-feira, tá? Sobre falso rompimento pra vocês aprenderem, ok? Então, essas, na verdade, essa é a dica de hoje e antes eu mostrei aí uma operação que eu fiz pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas que eu passei pra vocês, tá? Utilizando no dia a dia de vocês de operações. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo do canal. E deixe os seus comentários, né? O que você gostou, se você ficou com alguma dúvida. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu canal do Instagram e o meu grupo do Telegram. Eu posto dicas de operações, eu posto também conteúdo, posto as operações que eu faço no dia a dia pra você estar acompanhando, tá? Então, o vídeo de hoje era isso e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí